R.J.1, oferecimento Águas do Paraíba, garantindo saneamento e mais qualidade de vida para campos. Chegamos com o R.J.1 para você com muitas informações dos 50 municípios que acompanham a InterTV a partir de agora. São 11 horas e 44 minutos. Seja bem-vindo ao nosso R.J.1. Fabiana Lima, bom dia. Bom dia, Ana Paula Mendes. Bom dia a você que está com a gente. Muito obrigada pela companhia. Te chamo para você poder trazer aí a sua participação, a sua foto, o seu vídeo, o seu relato do que está acontecendo por aí. Então, pelo 22988025203. Hoje, nosso destaque principal do R.J.1 é a chuva, principalmente na cidade de Itaperuna, no noroeste do estado. A gente vai acompanhar algumas imagens que nós recebemos ao longo da noite de ontem, de hoje pela manhã, de todo o rescaldo do trabalho da Defesa Civil, muita ventania, como você está acompanhando, muita lama hoje cedo, paralelepípedos se soltando, um caos na cidade de Itaperuna. Nem a internet está funcionando de forma como a gente gostaria, mas vamos trazer informações aqui ao vivo hoje no R.J.1 para você. Aqui no nosso telão vamos conversar também com o João Vitor Brum, que vai trazer os destaques de Petrópolis, com estágio de alerta da Defesa Civil, principalmente na região dos distritos. João Vitor Brum. Exatamente, Ana Paula. Bom dia para você, para a Fabiane, para todo mundo que está aqui com a gente. O alerta nesse momento é para Itaipava e Pedro do Rio, porque o acumulado de chuva já passou dos 71 milímetros. A previsão é de mais chuva ao longo do dia e ao longo dos próximos dias também. Então é momento de atenção e a gente fala daqui a pouco o que está sendo feito pela Defesa Civil da cidade para garantir que não vai ter nenhum problema maior por causa das chuvas aqui em Petrópolis. Não é, Fabiana Lima? É isso aí. Chuva de verão. Verão também é destaque, principalmente com relação à segurança. Agora estamos falando da região dos lagos do estado do Rio de Janeiro. Veja bem, hoje, Rodrigo Monteiro está em Arraial do Cabo, mas vai trazer informações principalmente sobre o reforço da segurança na maior cidade da região dos lagos, que é Cabo Frio. Mas vamos trazer destaques também de Arraial do Cabo. Rodrigo Monteiro, bom dia. É isso, Ana. Bom dia para vocês, bom dia para todos que nos acompanham aqui dentro do RJ. Nosso destaque principal é sobre o reforço na segurança, esse esquema do final de ano, porque a Polícia Militar divulgou que está recebendo mais 500 homens para reforçar o patrulhamento e todas as praias aqui da região dos lagos. Daqui a pouco, dentro do RJ, a gente vai trazer todas essas informações. Obrigada, Rodrigo Monteiro. Obrigada, Fabiana Lima. Ainda falando sobre chuva, a chuva também alagou o Seasa entre Nova Friburgo e Teresópolis. Barney Campos. Pois é, Ana. E foi compartilhada nas redes sociais uma informação de que um açude havia estourado e que isso teria causado alagamento. Mas a Defesa Civil já desmentiu essa informação. Informação apurada de qualidade é aqui no RJ1. Daqui a pouquinho, todos os detalhes do que realmente aconteceu para você. Obrigada, Barney. Se apresentou a polícia em Campos, o motorista que dirigia o carro na contramão e tirou a vida de um bebê de um ano e oito meses. João Vila Real. Paula, esse motorista se apresentou na delegacia do centro de Campos, acompanhado de um advogado, mas preferiu ficar em silêncio durante o depoimento. As investigações continuam. Ainda hoje no RJ1, a gente conta o que se sabe sobre esse caso. Ana Paula. Hoje à tarde acontece o leilão do último bloco da CEDAI. É a concessão de água e esgoto em 20 cidades do estado do Rio de Janeiro e bairros também da cidade do Rio. Imagens ao vivo de Arraial do Cabo na sua tela, na região dos lagos. Que imagem maravilhosa para a gente começar esta quarta-feira. Cidade que fica lotada neste verão, 29 de dezembro. Quarta-feira são 11 horas e 47 minutos. O RJ1 está no ar para você. Música 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 Música